E o que todo esmeraldino temia, aconteceu. Goiás está eliminado da Copa do Brasil de 2023. Desgraça! Não tem nem como dizer ou defender, falar algo fora do que é o comum de se dizer agora. Nada além do sentimento de vergonha. Vergonha, essa é a palavra da situação atual. O pessoal do Goiás não pode aceitar, o time do Goiás não pode aceitar, a diretoria do Goiás não pode aceitar, como normal, a eliminação do Goiás ontem. É uma ressaca moral. Todo esmeraldino acordou hoje com a ressaca moral, com todas as lamentações, todas as condenações, porque é o que acontece, a nossa primeira reação. Não tem como ser racional e deixar de ser passional, não tem como eu não reagir a isso com revolta, com condenações, querendo o técnico fora, mudanças no elenco, mudanças na diretoria. É normal de todo torcedor. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, é um vídeo totalmente diferente do que a gente faz aqui, totalmente do padrão que eu faço dentro do Sintonia Esmeraldina. Hoje é meramente um bate-papo, é meramente um desabafo de tudo isso, de tudo que a gente viveu ontem. Acordei hoje com a ressaca moral gigantesca, gigantesca, gigantesca. Cabeça inchada, porque está difícil digerir essa derrota. Derrota não, o empate. O Goiás continua com 16 jogos invictos, mas o resultado que foi para os pênaltis não aconteceu. E uma disputa de pênaltis, que não devia ter acontecido. O errado no jogo foi ir aos pênaltis. Não tinha cabimento. O Goiás, um time como o Goiás, jogar com um time com todo respeito ao Águia, ele fez promerecer o resultado. Foi o mais competente pelo jogo que queria, que era não perder para o Goiás, e levar uma chance ainda, por exemplo, para os pênaltis. E conseguiu. Conseguiu classificar nos pênaltis. Foi mais competente nas cobranças de pênaltis. E foi melhor que o Goiás nisso. Conseguiu o resultado. Está lá, o PIX foi feito para o Águia de Marabá. O Águia de Marabá recebeu 2 milhões e 100. E o Goiás volta para a Goiânia de mãos abandono. Goiás não foi mal no jogo. O Goiás foi melhor que o Águia. E não poderia ser diferente. O que faltou para o Goiás ontem foi competência. Faltou qualidade. De fazer o gol. Era jogo para 4 ou 5 gols, no mínimo. No mínimo, no mínimo. O Águia não existiu no jogo. Foi predominância 100% do Goiás. E eu acredito que esse sentimento, esse sentimento no psicológico do jogador estava claro. Que a qualquer momento ia sair um gol do Goiás. E você também pensou assim. Porque o Goiás chegava, 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 chegava. E a bola não entrava. Quando não chegava na cara do gol e batia para fora, a bola parava no goleiro do Águia. Tirando assim até a questão, a justificativa. Ah, o Gramado estava ruim. Estava péssimo. Estava horroroso. Estava horroroso. Mas o Goiás teve chances, sim. Chances claras de fazer gol. Chances de... Faltou um pouquinho de mais capricho. Um pouco mais de qualidade. Competência. O Camisa 9, o Nícolos, centroavante do Goiás. Centroavante do Goiás. Centroavante de time de Série A. Ele não está mais lá no Paissandu. Nem mesmo num campo, um gramado que ele está acostumado a jogar lá no Pará. Ele conseguiu fazer isso. O Nícolos não deu um chute a gol no jogo inteiro. O Goiás teve mais de 20 finalizações. E não conseguiu converter sequer um gol. Um time como o Goiás, com as pretensões do Goiás, não pode. Ser assim, o jogo foi morno, mas com predominância total do Goiás. Total. Mas, ah, Guilherme. O Guto Ferreira errou. Escalou. Deixou o Diego Gonçalves. A gente criticou, criticou, criticou o Diego Gonçalves. Que a função dele pela direita é menormente tática. Pra mim, o Diego Gonçalves é o Diego Gonçalves ou o Vinícius no time. Não dá pra jogar os dois. Os dois só jogam pela esquerda. O Vinícius talvez seja uma maior competência pra jogar pela direita. Mas o Diego Gonçalves não consegue jogar pela direita. Não consegue. Não consegue. Ali a função dele é meramente tática. Meramente tática. Quando ele foi pra esquerda, ele conseguiu fazer alguma coisa. E, pasmem, o jogador mais criticado pela torcida, por nós aqui também, Sintonia Esmeraldina, ao sair, o time caiu de rendimento. O time também caiu de rendimento depois que o Palácio saiu do meio. E o Palácio fez uma partida ruim. O Palácio jogou muito mal ontem. Mas conseguiu jogar. E eu não quero, longe de mim, queimar aqui o Cauã. Mas o Cauã ali faltou experiência. Talvez o Guto Ferreira também foi inocente. O Guto Ferreira foi inocente ontem. E ontem, ontem, o Goiás padeceu dentro dos seus erros. Erros de falta de qualidade, de competência. E é de se preocupar, sim, quantas decisões como essa vamos ter durante o ano. Estamos tendo. Estamos aí em meio à decisão de vaga na final do campeonato goiano, que o Goiás já não ganha desde 2018. Vamos completar cinco anos sem ganhar um título goiano. Estamos também nas quartas de final da Copa Verde. Contra o Brasiliense, está próxima quinta-feira também. Vai ser assim. Porque aí já não tem mais desculpa do gramado. Vai ser na Serrinha. Os dois jogos são na Serrinha. No Goiano, o Goiás tem a vantagem na segunda-feira. Contra o Brasiliense, está tudo igual. Zero a zero. E não pode. Agora o Goiás não pode. Não pode mais. Não pode mais. vir com um argumento e nem a intenção de rotacionar jogador. Uma, duas peças, tudo bem. Mas tem que ir com força máxima nos dois jogos. É a resposta que a diretoria tem que dar. Firmar isso, essa convicção, junto com a comissão técnica, que o Goiás tem que vencer. Vencer os dois próximos desafios, que são o campeonato goiano e a Copa Verde. Para apaziguar um pouco o clima. Porque é isso que não vai ser esquecido. Isso aqui mancha, sim, o ano de 2023. E é um balde de água fria no torcedor. É um balde de água fria para o torcedor. Torcedor que poderia estar tranquilo hoje. Era um jogo para a gente estar tranquilo. Ser o único representante goiano na Copa do Brasil. Tudo que o Goiás precisava, aconteceu. Tudo que o Goiás precisava, aconteceu. Porque o Goiás se classificando, ele precisaria de uma soma de resultados para ele ficar no pote A. precisava que o Bragantino não se classificasse, precisava que o Atlético Goianiense não se classificasse. E adivinha o que aconteceu? Não se classificaram. Mas o Goiás também não se classificou. O Goiás também não se classificou. De maneira ridícula, vergonhosa e deprimente. Deprimente, deprimente. É chovendo molhado as carências que o elenco tem. A falta de qualidade que a gente tem. Todo mundo sabe da entrega do Nicolas. Todo mundo sabe da entrega do Nicolas, do comprometimento que ele tem com o time. Mas o que falta do Nicolas, infelizmente, é a qualidade. Ele não é um centroavante de Série A. Não é um centroavante que sabe fazer gol. Não é um centroavante que passa com segurança que a gente vai ter gol no jogo. Do centroavante. A gente tem na expectativa do Matheus Peixoto que está se recuperando para poder jogar. A gente nem sabe qual Matheus Peixoto a gente vai ter em campo. Isso amedronta qualquer torcedor. Eu não quero crucificar ninguém. Mas jogador igual ao Maguinho, ele não tem mais clima de ficar no Goiás. Por todo o histórico da torcida. Jogou no rival. Jogador que jogou no Vila Nova tem que destruir aqui no Goiás. Ele tem que ser o melhor todo jogo. Senão a torcida vai pegar no pé sim. Ah, foi importante ano passado. Eu concordo. Eu defendo isso. Defendo isso. Mas esse ano está muito mal. Muito mal mesmo. Muito abaixo do que foi apresentado ano passado e que não era satisfatório porque o Goiás ano passado era um time que só defendia. E Guilherme, você acha que é terra arrasada? Não, eu não acho que é terra arrasada. Não acho. Mas que sirva de lição para a diretoria, para a comissão técnica e principalmente para os jogadores. Porque o ano de 2023 é desafiador para o Goiás. Estamos jogando ainda Copa Verde, Campeonato Goiano. A gente precisa ser campeão. O Goiás é a maior equipe do Campeonato Goiano e a maior equipe da Copa Verde. O Goiás tem que confirmar isso dentro de campo. Não tem justificativa resultado diferente do título em ambas as competições. Porque a Copa Verde tem que ser valorizada para evitar esse tipo de transtorno. Esse tipo de transtorno. Por exemplo, eu vi o Edminho falando que a gente vai encontrar uma situação parecida com isso com as situações da primeira fase da Copa do Brasil. Não, senhor. Não, senhor Edminho. Quando o Goiás joga na Copa Verde, ele joga as primeiras fases, as oitavas de final, por exemplo, em jogo único dentro da Serrinha, dentro da Serrinha, com adversário fraco. Vai no máximo jogar lá em Brasília ou no Mato Grosso. Jogo de ida e volta. Ida e volta, que não é um jogo único. Aí já muda toda a característica. É muito melhor você jogar um jogo e tendo uma volta no seu campo do que se você jogar, por exemplo, um jogo único num gramado como aquele. e é muito melhor você já garantir, se garantir na Copa do Brasil numa fase mais avançada porque você ganha calendário além de ter benefícios que outros times não têm. Que o Goiás não teria, por exemplo, caso o cenário real, os favoritos fossem se classificando. O Goiás ficaria no pote B, no pote 2 do sorteio da terceira fase. Pegando tipo, por exemplo, a time de libertadores. Coisa que se o Goiás for campeão da Copa Verde não acontece. Então a diretoria tem que valorizar a Copa Verde. A Copa Verde tem que ser algo que o Goiás já tem que começar o ano planejando ganhar. Planejando ganhar. Para pegar atalhos. Atalhos. Ah, porque é a Copa Verde não valorizada. Quem tem que valorizar primeiro são os times e as federações que participam e organizam a Copa Verde. Aqui não tem muita análise. O jogo, o Goiás faltou competência, faltou qualidade. Falar de peças, o que o Goiás precisa? O Goiás precisa de um lateral direito. Urgente. Para ontem, um lateral direito titular. Um lateral direito titular. Porque a gente só tem um que é mais ou menos que dá conta de jogar, que conseguiu jogar até agora, que é o Apodi. Bruno Santos e Maguinho não tem condição de continuar no Goiás. Não tem condição. O Bruno Santos, pela última partida que ele fez pelo Goiás contra o Brasiliense, é coisa de não jogar mais pelo Goiás. Ele não conseguiu jogar bola. Ele não conseguiu jogar bola. Ah, foi um jogo ruim? Mas se for aquilo ali que a gente for vendo, não, pode parar. Pode parar. Pode dispensar, pegar descendo, voltar lá para o Chipre e obrigado. Muito obrigado. O Goiás precisa de um jogador mais experiente para o meio de campo. Para a gente ter opção. Ah, temos o Palácios. Mas o Palácios pode jogar ali, por exemplo, na ponta direita. Ele não rende bem, mas pode ir melhor, ter um rendimento melhor que o Diego Gonçalves. A gente precisa de um meio mais experiente. A gente não pode ficar, despejar essa pressão, toda essa carga em um menino de 17 anos. O Cauã não pode ser fritado e queimado por falta de opção técnica, por falta de opção no elenco. Não pode ser queimado por causa disso. Precisamos ainda de um ponta que jogue pela direita, de preferência com um pé canhoto para fazer a mesma coisa, mas precisamos de um ponta direita. Titular. Esses jogadores que eu estou falando precisam de titulares, jogadores que cheguem para ser titular. Precisamos de zagueiros, um zagueiro canhoto de preferência, para termos opções. não que o Halter, Sidmar, Bruno Melo não dê segurança, mas zagueiro precisa de opção, porque pode ter lesão, pode ter cartão, pode ter suspensão. Precisa, precisamos sim. Pela lateral esquerda, estamos bem, estamos bem. Eu até risco de dizer que a gente precisa de um volante também, um volante titular, porque o que Felipe e Zé Ricardo vêm apresentando ainda, está aceitável, mas foram muito suplicentes ontem. E até falando aqui, voltando ao jogo, ao tudo que aconteceu, vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. O pênalti do Alisson, até aceitável, o goleiro defendeu. Que a bola ia no gol, o goleiro acertou o canto, foi a meia altura, beleza, mas foi batido forte, o goleiro defendeu. Tudo certo. Agora, a batida de pênalti do Zé Ricardo, o Zé Ricardo tremeu, ele foi andando, 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 ele deslocou o goleiro e meteu na lua a bola, bateu, foi desplicente, foi desplicente. O pênalti cobrado pelo Felipe foi responsabilidade, foi responsabilidade. O jogador, com todo o gabarito que o Felipe tem, jogador que, por incrível que pareça, jogador de bola parada, que bate em escanteio, que bate em falta, foram que erraram os pênaltis. O Felipe recuou a bola para o goleiro, ele recuou, ele recuou, entregou o canto onde que ia bater, e bateu fraco. O Maguinho não esperava nada, o Maguinho não esperava nada diferente daquilo. Quando chegamos no décimo pênalti, no décimo pênalti, para você ter noção, nós fomos eliminados no décimo pênalti, com o Tadeu salvando, com o Tadeu salvando, e cai por terra todo mundo que fala que o Tadeu não dá conta de catar pênalti, dá sim, dá sim, dá sim, e provou isso ano passado, contra o Bragantino, e agora, contra o Águia. Mas faltamos competência novamente. Chegamos no décimo pênalti, para o Maguinho decidir uma vaga de Copa do Brasil. Entendam o risco disso, que a culpa não é do Maguinho, ali, o cara era a décima opção de bater um pênalti. era a décima opção de bater um pênalti. Antes disso, a gente teve 90 minutos para fazer um gol, mais de 20 finalizações, e isso não aconteceu. Quando o Maguinho foi para a bola, eu dei uma de William Bigode, e falei assim, amigo, agora é só orar. Era só entregar para Deus, não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha jeito. Só restava torcer para o Tadeu pegar o próximo pênalti. Era isso, era isso. Infelizmente, não tem como voltar mais. Já foi, agora é levantar a cabeça. Segunda-feira, tem jogo do Goiás, às sete horas da noite na Serrinha. Goiás e Anapos, Goiás já tem a vantagem do 1x0, venceu. E na quinta-feira, tem Goiás e Brasiliens. Mas Goiás, o time do Goiás, tem abril na cara, volte para a Goiânia, com o pensamento e a mentalidade de dar a volta por cima e de dar uma resposta para o seu torcedor. Vão ser dois jogos em casa, dois jogos na Serrinha e isso precisa acontecer. Essa resposta tem que ser dentro de campo, diante do seu torcedor. E vai ter vaia, vai ter vaia sim, vai ter pressão, porque a torcida Goiás quer resultado. Porque isso que aconteceu em Marabá ontem é vergonhoso, é lastimado. Eu não pedi like, eu não pedi inscrição, aqui é apenas um torcedor desabafando para o outro. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampa Mito, aqui do Sintonia Esmeraldina. Saudações Esmeraldinas, tamo junto. O seu sentimento é o mesmo sentimento que eu estou sentindo agora também. Tristeza, vergonha e ressaca moral. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás...